Reuniãozinha formal lá Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Japa e Emílio O Vesgo ainda não O Vesgo da rádio nunca participou Ah, ele foi direto pra TV? Ele entrou na Pan, mas ele fazia produção Ah, tá Ele ajudou, não lembro nem que programa, que ele era meio produtor E... Mas ele nunca participou do Pânico na rádio Nunca foi um membro do Pânico na rádio Olha aquela história, não tem uma história que você xingou pra caramba Um cara, eu tenho um áudio de você Puta, mas é gravado Isso não foi pro ar? Puta, não, pro ar ao vivo, não Então, como que foi essa história? Porque a gente na época... Cara, esse áudio é maravilhoso, cara Não é, dá uma vergonha Puta vergonha Qual que foi a história? Porque a gente, uma época a gente tinha que gravar o programa Tipo, acho que não lembro se era toda segunda Porque a gente ia pro Rio fazer o Caldeirão Eu e o Emílio É, é... A gente fazia o Caldeirão do Uc Ficava um tipo de uma... Uma nave, uma nave Uma nave, é... E aí a gente tinha que um dia gravar Porque senão ficava sem o Pânico Então o que a gente fazia? A gente começava a abrir o Pânico No intervalo a gente ia gravando E tinha que... Tinha que render Porque senão, meu, a gente não tinha tempo de... Aí tamo gravando tal um dia O cara... Bom, tudo bem, tudo bem Eu sabia que o cara era que era o delegado? Tipo, é, por quê? Porque prendeu o pau no cu Falei, puto, o cara estragou a gravação Porra, bicho Falei, ô seu trouxa É, vai se fuder Aí começamos Aí começou Puta, começamos Mas baixaria, mano Tá ligado Tô ligado Baixaria Cara Eu tava xingando Tava puto mesmo Então, é Puto no último grau Porque eu falei Pô, o cara estragou a gravação Capaz de fuder com a gente Deve ter isso em algum lugar na internet No YouTube Só botar Pânico fora do ar Fora do ar Então procurem aí, cara Procurem e não sei Não, é baixaria Não ouve perto da mãe, nada Por favor É Porque é uma baixaria E eu, Emílio Acho que a Mariana Kupfer fazia parte Essa época Caramba Bicho, que nós xingamos Carioca Nossa Tanto que o cara desliga E não aguenta, né Não aguenta, né